Olá, sejam bem-vindos ao projeto Livro ao Vivo. Eu e o Daniel Kautenbach vamos iniciar uma nova jornada. Agora é o Napoleão Rio que vai estar com a gente. O livro escolhido foi Mais Esperto que o Diabo. E nós vamos falar daqui a pouquinho o porquê que nós escolhemos este livro. Olá, Daniel! Olá, André! Olá a todos vocês que estão presentes. Hoje temos aí uma discussão bacana, filosófica, sobre esse livro de Napoleão Rio, Mais Esperto que o Diabo. Enfim, eu acho que tem tudo a ver com a espiritualidade, com a filosofia, com as nossas vidas, com a importância que a gente precisa dar para o nosso pensamento e para esse inimigo que nós temos aí, entre aspas, o Diabo. Vamos comentar sobre isso. Pois é. E você sabe, Daniel, já comentando alguma coisa aqui que algumas pessoas me falaram, quando eu pergunto, ah, você já leu esse livro do Napoleão Rio? As pessoas falam, ah, não, é esquisito esse título, né? Mais esperto que o Diabo. Porque quando fala Diabo, eu acho que vem aquela imagem, até do catolicismo, ou ligado às religiões de modo geral, né? Aquela figura pesada, aquela figura feia, grotesca, de chifres, de rabo, de, sei lá, de garfo na mão, não sei. Eu sei que vem um arquétipo que as pessoas morrem de medo. Mas é essa a ideia. Eu acho que não tem uma palavra que traduza melhor o Diabo do que o medo. Exatamente. Do que o medo, do que essa figura. Porque essa figura do Diabo que a humanidade criou é a figura para dar medo. O que que dá medo? Sei lá, né? Um cara cheio de unha comprida, rabo, sei lá o quê, né? É fogo, é dentes afiados. Enfim, né? Esse é o estereótipo do Diabo que foi criado. Essa alegoria do Diabo. E o Anaborninho Rio, quer dizer, ele comenta um pouquinho. Talvez essa figura do Diabo, ela seja totalmente religiosa, ou enfim, seja aí uma cultura, uma questão de uma cultura, né? De uma parte religiosa e tal. Mas o Diabo, né? Quem é o Diabo? Vocês não fizeram as contas que é muito isso, né? O Diabo, ele vive dentro da nossa mente, da nossa cabeça. No final das contas, nós somos. Ele é o nosso inimigo, mas nós somos esse próprio inimigo. Então, acho que é bastante... Ele comenta muito sobre esse espelho, né? Esse espelho entre nós e nós mesmos, que muitas vezes somos o nosso próprio Diabo. E essas forças que atuam sobre a nossa vida. Você está contando o fim do livro. Mas, olha, quando o Daniel fala assim, por que que dá medo? Porque tudo que é diferente da gente, dá medo, né? Acho que se aparecer um anjo alado aqui, agora lindo, maravilhoso, todo envolto em arco-íris, vai dizer que você não vai morrer de medo, né? Tudo que é diferente desse arquétipo humano que eu conheço, me dá medo. É simples assim. Exatamente. E comentando um pouquinho, enfim, né? Só para as pessoas ficarem curiosas aí, mas na verdade, assim, nós somos um espelho e, ao mesmo tempo, nós temos esse inimigo que também não faz parte de nós, que nós também lutamos contra ele o dia inteiro. Então, nós temos várias forças atuando ao mesmo tempo. E isso é que é interessante, né? Torna a vida mais interessante. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o livro e acho que as pessoas vão começar a entender melhor. Sim, sim, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho do Napoleão Hill. Quem foi esse escritor? Ele nasceu em 1883, faleceu em 1970. Ele foi autor e empreendedor norte-americano, mas conhecido pelo livro Pense e Enriqueça, né? Pense e Fique Rico. Eu não sei como é que está a tradução aqui no Brasil. Eu acho que é Pense e Fique Rico. Pense e Enriqueça. Sim, Enriqueça, tá. Que foi publicado em 1937. E esses livros todos, ele tem ensinamentos nos livros dele que influenciam muitas linhas da psicologia hoje em dia, já há alguns anos, né? Então, ele é muito conhecido nesta área de psicologia positiva, de autoajuda, porque ele vem mexendo lá nos arquétipos do inconsciente e trazendo à tona. E essa entrevista com o Diabo, que é feita neste livro, mais esperto que o Diabo, até ele foi entrevistado, ele e o autor, Napoleão, e perguntaram, né? Você entrevistou mesmo o Diabo, né? Aquela figura grotesca, assim? Ele disse, bom, você decide se eu entrevistei ou não. O que importa é o conteúdo. Se a gente aprender alguma coisa com tudo isso, que vai ser passado aqui, tá respondido, tá? O que importa, não importa se é fato ou se é uma ficção, mas sim o que você vai fazer com as informações que eu vou te descortinar aqui, porque eu tô passando um código secreto pra vocês compreenderem quem é o Diabo e como ele controla as pessoas. Eu já tinha... E o Napoleão viu, né? Só um comentário do Napoleão viu, ele... Enfim, ele, inclusive, se a gente ler os livros dele, é incrível como ele tem uma... Enfim, toda a base dele é do que nós conversamos hoje sobre quântica, né? Sobre quântica, espiritualidade. É o que ele faz, exatamente o que ele fala, só que há cem anos atrás, né? Quase cem anos atrás. Então, assim, é uma coisa totalmente moderna, totalmente atual, só que, você vê, quer dizer, já trazendo toda essa inteligência, essa sabedoria de muito tempo atrás. Pois é, e às vezes a gente acha que é tudo muito novo. Outro dia eu estava lendo alguma coisa de mecânica quântica, eu falei, mas peraí, eu já li um livro do Deepak Chop, isso daqui. Aí eu comecei a procurar, eu vi no livro dele de 1984, uma coisa que estavam falando em pleno 2020. Eu falei, então as informações, além delas estarem num campo ao nosso redor, elas estão aqui fisicamente disponíveis pra nós já há muito tempo. eu acho que nós não estávamos disponíveis pra essas informações, né? Sem dúvida. Nós, é aquela história, né? Nós temos informações, conhecimentos milenares, nós temos tanta coisa boa que estão aqui disponíveis, à nossa disposição. E o difícil é isso mesmo, a gente fazer com que chegue até nós, e que chegue até nós e que a gente filtre, que a gente receba isso dentro da nossa mente, do nosso coração. Essa é a grande dificuldade. Mas a espiritualidade nunca nos abandona. As coisas estão aí, as informações estão ao nosso redor. Nosso livre-arbítrio vai decidir se vamos usá-las ou não e como vamos utilizá-las. Sim, sim. E aí a gente precisa baixar as barreiras. Baixar as nossas barreiras, porque quando eu digo, ah, isso eu já sei, ou isso é baboseira, antes de me aprofundar naquilo e ver na íntegra se serve ou não pra mim, eu já levantei um muro ali dizendo que aquilo não serve. Então é o meu convite hoje pra vocês, é o nosso convite. Aproveite esse projeto livro ao vivo, porque a ideia é dar vida pra essas letrinhas que estão aqui. É trazer a informação, não na íntegra, nós não vamos ler um livro na íntegra, mas pegar alguns pontos pra gente pensar sobre esses pontos. E a gente, tudo na vida, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar, a gente tem que pensar e a gente tem que buscar essas respostas. Senão não faz sentido, né? Eu só vou passando pela vida sem questionar nada, sem observar nada. Então, o que eu tô aprendendo? Temos que ter mente aberta sempre, né? Ou seja, a mente aberta pra receber... A gente vai formando aquelas crenças, e o livro vai falar de tudo isso, né? De crenças adquiridas, de pensamentos, de formas, e que no final a gente fica engessado engessado, e literalmente a gente pode jogar uma vida fora simplesmente por não estar aberto a... Não estar com a mente aberta, não estar aberto a novas informações. Pois é. Então, fica aqui este convite agora. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, abra a sua mente. Porque agora nós vamos falar. Primeiro... As primeiras perguntas, primeiro questionamento aqui. O diabo pede que ele seja chamado pelo entrevistador de vossa majestade. E aí, o entrevistador fala, mas por que vossa majestade? E o diabo responde, porque se 98% da humanidade é dominada por mim, eu mereço esse título de rei, né? É fantástico, né? Ou seja, é um começo maravilhoso, porque mostra... A gente acha que não somos dominados, nós achamos que controlamos nossa vida, controlamos nossos passos, que, na verdade, a gente tem que buscar isso justamente, esse controle, mas a gente, muitas vezes, acha que já controla. E ele vem mostrar que não, que, na verdade, como ele comentou, 98% é um índice, né, bastante... Báxio. Mas, assim, que a população humana está totalmente controlada ainda, controlada por essa majestade, né? Por esse diabo. Por essa majestade, exatamente isso. E eu quero falar agora, jogar uma ideia que está aqui, ó. Vossa majestade deve... Bom, não é uma pergunta. Vossa majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva-as. Aí ele responde. Um dos meus instrumentos mais astutos é o medo. Eu planto sementes de medo que crescem com os pensamentos negativos. E aí ele fala de alguns medos. Seis medos mais efetivos. Pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, da velhice e da morte. Eu controlo a humanidade através dos medos. Vamos comentar, né, um pouquinho sobre cada um desses medos. E é exatamente isso. É o que a gente sempre comenta, sempre comento isso no meu canal, despertando pessoas de que tudo na vida façamos. Vamos correr atrás, vamos acreditar, vamos cocriar, vamos desenvolver, mas nunca tome suas decisões pautadas no medo. Sempre que você estiver pautando suas decisões no medo ou vivendo no medo, percebendo isso, algo está errado, algo está muito errado. Você está abrindo mão de si próprio e você está se entregando à energia do ego, à energia do medo, a uma energia mais sombria que não vai te levar para aquilo que você quer conquistar na sua vida. Não tem como. Se a gente age no medo, a gente está agindo de forma errada. Então tem que prestar atenção nisso, ou seja, qual é o nosso medo? E aqui ele vai explicitar alguns do que ele chama dos principais, das principais modalidades do medo e que é bom para que cada um de nós aqui pensemos, ou seja, isso se aplica a mim? Até onde se aplica a mim? Porque nós vamos perceber que se aplica sim e se aplica às nossas vidas. Sim. Dos medos mais efetivos que ele falou, medo da pobreza. Então, aquela história da pessoa guardar o dinheiro, guardar tudo que possui, guardar, guardar, guardar e querer mais, mais e mais e mais. Nunca há uma satisfação material. eu tenho medo de ficar pobre e ele vai agir por essa escassez, descobrindo uma forma de controlar a mente dessa pessoa. Aí o medo da crítica. Vamos falar por vez? Vamos, só para aproveitar. Então, pobreza, acho que é isso aí. É o maior, o maior motivo de pobreza no mundo é o medo da pobreza. Ou seja, o medo da pobreza é a certeza que você vai ficar pobre. É a certeza que você vai ficar ou continuar pobre ou que você vai perder tudo que você tem. Então, assim, o medo da pobreza, por que ela te torna pobre? Porque quando você tem o medo de ficar pobre, você tem o medo de perder, às vezes você tem ali uma pouca coisa, tem quase nada na vida, mas aí você tem aquele medo de perder. Aquela história da vaca, não vou falar rapidamente, mas aqui, né, do... Isso. E aquela família que vivia da vaca, tirando leite todo dia. A única coisa que a família tinha, vivia, comia o queijo da vaca, tomava o leite da vaca, não tinha mais nada na vida, era só casinha e a vaca, até que passou o sábio lá e mandou que jogasse a vaca fora, se livrasse da vaca. E foi um choque, mas a partir daquilo é que a família prosperou, quando ela se livrou da vaca. Por quê? Porque foi naquele momento que ela percebeu que elas têm capacidade de cocriar muito mais coisa do que o leite da vaca, do que a própria, o queijo da vaca e tudo mais. Então eles se abriram. Mas quando a pessoa tem medo de perder a vaquinha que ela tem, a vaquinha leiteira dela, então ela não se mexe. Não, eu não vou fazer outra coisa porque eu vou descuidar da vaca. Não, eu não posso ir pra lá porque a vaca vai morrer. Não, eu não posso, não tenho tempo pra isso porque eu tenho que arranjar comida pra vaca. E aí aquela vaca, aquela coisa pequena na vida dele, que mantém ele vivo, que ajuda na sobrevivência básica, ele vai ter medo de perder porque fala, se eu perder essa vaca, eu morro. porque ela é a base pra minha sobrevivência. Só que ela tá agindo no medo, o medo de perder, o medo da pobreza, o medo de ficar pobre. E ela não percebe que é justamente quando ela não tem medo de perder a vaca, de perder o mínimo que ela tem, é que ela vai ter sucesso, ela vai se abrir pra conquistar coisas muito maiores. Pronto. Aí vai sair do controle. Uma das formas de sair do controle é você parar de se apegar somente naquele pouco. Você tem um universo inteiro pra receber. Aí entra outra historinha. Deus chega pra pessoa e fala assim, ó, aquele mar ali são as infinitas possibilidades. Vai lá e pega quanto você quiser. Aí a pessoa vai com uma colher. O outro vai com uma canequinha. O outro vai com balde. O outro já vai com uma piscina, né? O caminhão pipa pra encher piscina. Então, escolhe a forma que você quer receber, né? Exatamente. Acredite. Vai atrás. Vai atrás. Sim. O outro medo é o medo da crítica. Esse daqui eu acho tão legal porque só tem medo de crítica quem critica. Não é isso? Sem dúvida, né? O medo da crítica porque a crítica vai entrar numa outra. A pobreza, ela vai bater no nosso medo interno de ego que é da sobrevivência em si, né? Eu vou morrer de fome, né? A crítica vai bater no nosso ego no nosso orgulho na nossa vaidade então vai bater num outro local e aí você não quer receber crítica porque você tem medo você tem primeiro quem critica como você falou e segundo você tem medo porque quando você recebe a crítica o que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com aquela crítica que você recebeu? E aí você tem medo de olhar no espelho você tem medo de prestar atenção se aquela crítica realmente significa o que ela significa se realmente você tem aquela imperfeição e quando você tem imperfeição e você não está disposto a tratar se a tua vaidade o teu orgulho não te deixam tratar não te deixam olhar você vai continuar com ela e quando você continua com essa imperfeição você continua com medo de perder a perfeição que você acha que tem então qualquer crítica vai também fazer com que você tenha medo tenha medo da crítica eu ouvi o medo eu ouvi o medo da crítica eu não vou ouvir a crítica porque ouvir a crítica pode me obrigar a ter que mudar pode ter que obrigar a me transformar pode ter que eu me obrigar a eu me rever e aí quando eu não escuto a crítica eu também não escuto as coisas que eu preciso ouvir pra me transformar pra me melhorar e eu não me transformando não me melhorando eu vou ficar sempre naquela mesmice sempre na mesma pobreza sempre naquele mesmo patamar é mas aí ó eu vou até saltar um medo aqui depois eu volto porque fala assim medo da perda do amor só que a pessoa que é criticada ela não se sente amada né porque na nossa concepção amor e crítica não combinam eu se me criticaram é porque não gostam de mim exato e aí é o grande perigo porque assim eu gosto de mim né começa daí eu me amo eu me critico eu critico os outros então assim é projeção o universo aqui fora é projeção do que tem aí dentro da gente né não tem como eu separar esses dois mundos não existe separação a ilusão se eu morrer de medo da perda do amor é porque eu não construí um amor muito forte aqui dentro de mim essa certeza de que este amor ele é expansivo pras pessoas pras coisas pras animais pras plantas e que ninguém tira este amor de mim ao contrário quanto mais eu dou mais ele cresce e aí a crítica Daniel eu pelo menos vejo assim me corrija eu não tenho que ter medo de estar me criticando ou não é diferente quando pessoas que me amam sentam comigo e falam olha André você acha que desta forma que você está fazendo é legal você vê alguma contribuição nisso não é uma crítica na verdade é uma troca de ideias para me auxiliar num processo de expansão agora se você chegar para mim e falar André tudo que você faz é errado eu não sei porque você está fazendo esse projeto porque é uma porcaria então isso é uma crítica só que se eu tenho a consciência de que ele está sendo proveitoso eu recebo feedback as pessoas estão curtindo elas estão compreendendo melhor aquela mensagem que está no livro então pronto mas eu tenho a certeza que eu estou sendo clara e que eu amo o que eu estou fazendo não é isso é isso mesmo as pessoas é isso mesmo perfeito as pessoas morrem de medo da crítica no final das contas mas é isso veja medo é uma modalidade de medo se eu tenho medo da crítica eu não faço então quer dizer então esse projeto aqui não existiria a gente fala de projeto aqui de youtuber o youtuber é curioso porque assim você tem lá os likes aliás inscrevam-se no canal deem o seu like aproveitem enfim você tem lá os likes mas que é vamos dizer uma forma não só de você divulgar o canal e do canal crescer dentro da ferramenta do youtube no caso se a gente estiver no youtube como também é uma aprovação uma forma de aprovação e os dislikes seria uma prova de crítica uma forma uma modalidade de crítica por assim dizer e tem muitas pessoas que falam assim eu não vou abrir um canal eu não vou fazer um vídeo eu não vou fazer nada porque uma vez eu fiz um vídeo e recebi ali uns dislikes ali e tal e assim na verdade essa crítica que ela recebe primeiro dentro do youtube é absolutamente normal eu lembro que eu lembro que até uma vez eu estava vendo aqui um tem aí no youtube vocês vão procurar um vídeo de bar né ou seja então uma uma sonata de bar maravilhosa 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 e tinha enfim um monte de likes e 10 mil dislikes eu ficava pensando gente como é que 10 mil pessoas vêm aqui ouvem uma sonata de bar desse nível e põe uns like aqui então quer dizer mostra né mais uma vez que essa é a crítica da humanidade então a humanidade tem duas formas de crítica uma que é construtiva da pessoa realmente chegar pra você e falar poxa o André o Daniel olha vocês podiam fazer assim assado mas é uma crítica construtiva né tá tentando realmente ajudar e cooperar e você tem duas formas de reagir uma não tá perfeito o jeito que tá e não quer ouvir eu fico com medo não quero saber não quero ouvir e reajo aquela pessoa e reajo afasto a pessoa trato mal respondo grossamente ou seja pelo meu medo pelo meu medo mas ela está trazendo uma crítica positiva que eu deveria ouvir pra melhorar agora tem outras pessoas sim que vão trazer críticas totalmente absurdas sem sentido nenhum e essas críticas são críticas de coisas que estão acontecendo dentro delas na verdade é o reflexo do que elas estão passando dentro delas então elas precisam criticar o mundo porque elas não conseguem olhar pra dentro e se criticar elas tem medo da autocrítica e acabam exteriorizando isso pro mundo sem perceber que estão criticando a própria vida criticando o próprio entendimento criticando sua própria pequenez naquela situação os seus próprios medos e isso acontece demais também na sociedade então a gente tem que saber separar mas se eu recebo crítica se é uma crítica que não faz sentido ela não tem que me afetar porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo eu tenho que ter noção eu tenho que ter a minha autoconsciência de falar eu estou fazendo como você disse é um trabalho bom cachorro bacana e acabou então essa crítica não tem que me afetar e se é uma crítica construtiva eu tenho que ter abertura humildade pra quebrar esse medo de enxergar e poder me transformar sim, sim isso me lembra muito uma história do professor Karnal o filósofo que é bastante conhecido ele uma vez numa palestra dele ele disse que ele estava dando aula entregou as notas de prova e um aluno recebeu uma nota baixa esse aluno pegou a prova levantou no meio da classe lá de 40 50 alunos levantou a voz saiu batendo o pé batendo a porta criticando o professor em voz alta e dizendo ah, seu careca como se fosse uma ofensa bateu a porta e saiu xingou ele de careca ele falou bom, todo mundo parou e olhou pra mim pra ver a minha reação ele falou bom, se eu sou careca aquilo foi uma verdade não tem por que me ofender se eu não fosse careca aquilo não seria uma verdade também não tem por que eu me ofender então tá tudo bem a gente tem que parar de levar a vida assim com medo de crítica elevando tudo assim na balança porque o medo é uma forma de controle e essa é uma forma de muito controle a crítica eu não vou manifestar a minha opinião você vê por exemplo um vídeo eu reparo muito nisso sabe Daniel tem lá 10 mil visualizações do vídeo tem mil likes mas se 10 mil pessoas viram as outras 9 mil elas gostaram ou elas odiaram? não tem nem dislike não tem nem like nem dislike não tem nem gostei não gostei eu falei até quando a gente vai ficar em cima do muro? a gente tem que expor as nossas opiniões não criticar os outros porque o que eu critico no outro é meu eu tenho que prestar atenção ah aquela pessoa fala demais aquela pessoa grita aquela pessoa eu tô falando de mim não tô falando de ele é a minha opinião né? então a gente precisa sair de cima do muro a gente precisa tomar uma postura na vida parar e deixar que controlem a gente com medo da crítica ou com a crítica que fazemos das outras pessoas e situações né? sem dúvida você comentou sobre a ofensa ou seja então se criticam ou seja eu não tenho por que me ofender por que a gente se ofende? a gente se ofende justamente só pra gente entender o gatilho da ofensa como eu tenho medo de ser criticado entendeu? então meu ego tá lá medo minha vaidade meu orgulho eu falo não minha vaidade meu orgulho não pode sofrer crítica eu tenho medo de ser criticado quando eu recebo aquilo que parece uma crítica que parece algo que vem contra minha vaidade vem contra meu orgulho é o ego o nosso próprio ego cria um sistema de defesa e esse sistema de defesa é o ataque então como é que eu vou fazer pra que atacar? atacar pra destruir aquela fonte que tá me criticando então né? a gente pega no STF aí quer dizer não pode falar contra o STF porque o STF você é preso mas por que? é mentira? não sei mas é porque eu não aceito não há aceitação é a mesma coisa que a gente faz na nossa vida comum então quem vem me criticar não, eu não aceito porque minha vaidade meu orgulho como que vem me criticar eu não aceito aí o ego cria essa sensação interna de ofensa que é essa revolta mas com que objetivo? o ego é muito inteligente que é o diabo aqui nessa transformação o diabo é muito inteligente com que objetivo? com o objetivo de justamente fazer a gente acabar com a fonte que tentou nos criticar porque se acabar com aquela fonte não tenho mais crítica e eu quero acabar com aquela fonte porque eu tenho medo do que aquela fonte do que aquela crítica pode trazer pra mim pois é então olha a gente vai falar de manipulação daqui a pouquinho mas quanta informação na primeira página do livro você imagina a riqueza de informações que tem aqui só que a gente não vai ficar sem encontros falando só dele tem outros livros aqui mas eu vou dar um solto ah tá faltaram faltaram outras coisas eu juntei agora essas três que faltam da citação da vossa majestade medo efetivo que eu controlo as pessoas da perda da saúde da velhice e da morte e eu juntei as três porque elas são bem parecidas parece que uma coisa vai levando a outra né sim que é aquela história nossa de perda da saúde velhice e morte que é tudo a ver relaciona à saúde e no final chegar à morte que é o medo primordial e esse diabo no livro ele mostra justamente isso de que eu domino a humanidade toda com medo da morte uma vez que ela tem medo da morte é onde eu me seguro porque com medo da morte ela tem medo de ficar pobre com medo da morte ela tem medo de ser criticada com medo da morte ela tem medo de arriscar e ela acaba sendo manipulada e dominada totalmente por causa do medo da morte então é o medo que é aquilo que a gente fala uma vez que a gente tem medo a gente é dominado porque quem pode se aproveitar do nosso medo nos domina então qualquer coisa que você ofereça pra pessoa fale olha isso aqui pode te ajudar a não morrer a não ficar velho a não ficar doente a não ficar pobre você aceita qualquer coisa qualquer coisa você aceita porque você tem medo então a manipulação é muito forte não me parece muito sábio isso porque você tava falando eu tô lembrando da minha falecida avó dos meus avós eles diziam os dois a única certeza que a gente tem na vida é a morte é a morte então você vai ficar esperando o que pra tomar uma atitude pra puxar a vida mas eu era muito criança pra entender isso só que agora é claro mas a gente é adulto hoje a gente continua não entendendo isso porque a gente nasceu sabendo que vai morrer então a gente tem que tirar esse medo da morte da frente até porque nós somos eternos mas enfim temos que tirar esse medo da morte da frente porque aí você vai viver plenamente mas enquanto você deixa esse medo da morte da frente esse diabo aí ele vai se aproveitar vai te manipular mas olha eu acho o ser humano de uma riqueza muito grande de uma força de vontade muito grande porque se a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer um dia agora eu não sei se esse dia vai ser amanhã se vai ser daqui 10 mil dias eu não sei mas é a única certeza ainda assim eu construo coisas eu tenho projetos de vida eu faço com que eles se realizem ou não eu construo família eu construo relacionamentos eu construo conhecimento eu sei que esta configuração que eu tenho aqui agora ela é finita e ainda assim eu tenho esta capacidade bela de construir meus sonhos de ir atrás daquilo que eu acredito então eu acho que o ser humano tem uma força tão grande que nem a própria morte o para não é só o medo dela que pode te paralisar exatamente só o medo só o receio aquela história se alguém chegasse hoje se a hora que você acordou e alguém falasse hoje à noite você vai morrer até o último dia aproveitei o último dia o último dia você vai morrer beleza você ia fazer um monte de coisa durante o dia o seu dia ia ser produtivo ia ser imensamente produtivo e à noite você ia morrer agora o fato de você de manhã saber que à noite você ia morrer tornaria o dia menos produtivo não a não ser que o seu medo da morte seja tão grande que você passe o dia inteiro se lamentando chorando com medo até chegar à noite então assim você já morreu de dia lá de manhã então praticamente você já morreu então quer dizer é isso ou seja é um medo que nos congela é um medo que nos congela é um medo que nos congela só que veja bem a gente não está falando que nós somos frios insensíveis que a gente não considera a morte física de um ente querido ou até a nossa não é isso eu sofro eu sofro já perdi muitas pessoas que eu amava continuo amando doeu muito 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 foi muito difícil mas depois eu fui voltando para o meu centro é porque a gente tem esse apego essa coisa de querer ver de querer tocar de querer estar junto faz parte de nós seres humanos a gente compreende essa questão da dor ela é eu digo que essa dor da alma ela é uma dor física dói muito só que a gente não pode permanecer nessa dor a dor existe a dor existe a dor existe porque a gente se apega é o que você comentou ou seja é o apego é o ego se apegando as coisas e as pessoas então a gente acha que a gente é dono das coisas e dono das pessoas e quando as coisas ou as pessoas vão embora a gente sofre muito porque a gente não entendeu o universo a gente não entendeu que não é nosso mas a gente sofre porque a gente acha que é nosso e a gente gostaria que fosse nosso então a gente sofre sofre como qualquer ser humano que é possessivo em termos das pessoas e coisas mas é o que você comentou temos que sofrer temos que aprender experimentar aquilo que até nos está nos ensinando mais uma vez de que tudo tudo tem começo meio e fim aqui nessa dimensão vamos aprender vamos sofrer mas temos que sair disso e agora se congelar porque isso pode acontecer e vai um dia vai acontecer para tudo para tudo que a gente tem para todas as pessoas que a gente conhece agora se congelar e não caminhar porque isso pode acontecer aí que começa a nossa loucura e aí que você está sendo controlado você se congela porque você tem medo de perder né? exato eu vou dar um salto aqui de algumas páginas eu vou falar agora como é que ele controla então nós vimos que o grande controle nosso é pelo medo e ele diz o seguinte assim um truque muito inteligente para eu capturar as pessoas eu ele é alienação eu trabalho pura e simplesmente e defina então o que é alienação e ele responde alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas a própria mente o alienado é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro por isso consigo assumir o controle dos seus pensamentos e além de tudo chama a gente de preguiçoso exatamente mas é é esse conceito né? ou seja aí o diabo falando sobre alienação da humanidade que essa alienação porque alienação é o que a gente comenta às vezes de que as pessoas estão dormindo que as pessoas não pensam as pessoas não refletem sobre a própria vida as pessoas não param para analisar os seus próprios pensamentos não param para enxergar as suas próprias emoções não param para ver o próximo à sua frente não param para ver os milagres da vida ao seu redor não param para nada e ficam apenas dentro do ovo que é o ovo do que nós comentamos antes o ovo do medo então a pessoa fica dentro dessa cápsula dessa casca do medo e não sai e aí ela está alienada porque ela não consegue ter contato com mais nada que é importante na vida e que é importante dentro dela mesma pois é e ele fala o diabo no caso fala muito que essa alienação vem desde pequena daqui a pouco a gente vai falar dessa questão dos controles mas às vezes a gente acha que a hereditariedade ancestral é de fato real tanto biológica quanto de conhecimento porque meu tataravô meu avô meu pai faziam assim então eu devo fazer assim e fica muito mais fácil passar essa alienação quando ela é ancestral e esse controle quando ele já é ancestral a gente não quebra aquela cadeia de ancestralidade por medo de fazer diferente então se ele foi assim se a profissão dele foi assim até hoje a minha também vai ser assim né é muito comum a gente ver isso por aí você falou de profissão profissão é o mais comum então é o mais comum a pessoa às vezes está lá no rural o pessoal nasce no campo e tudo mais aprendeu e aí às vezes ela acha que a vida dela tem que ser fora do estudo tem que ser no rural porque foi assim com o pai foi assim com o avô foi assim com o desavô então não estuda não vai para a escola não termina não tem sonhos de outras realizações ou às vezes até é o contrário às vezes a pessoa está aqui na cidade e poxa mas tem um sonho enfim né de botânica de não sei das contas não vai porque o pai é advogado porque a mamãe não sei o que e segue aquela mesma linha então as pessoas se fecham elas se fecham dentro do que aprenderam que vieram dos pais dentro do que os pais disseram o que porque por que que se fecha porque os pais falam assim isso aqui é o seguro isso aqui é para você lembrar do medo isso aqui é o seguro se você sair disso aqui nossa você vai entrar numa coisa escorregadia você vai entrar numa pista totalmente escorregadia você tem chance de quebrar a cara na primeira curva por quê? porque o mundo é complicado mas agora se você seguir essa linha que a gente já construiu que está pavimentada para você você vai tranquilo e a gente aceita e a gente aceita qualquer escada perdão Daniel mas aí também a gente falou de profissão mas ele está falando aqui da alienação ancestral da hereditariedade ai eu não posso fazer isso aquilo porque o meu pai tinha determinada doença por exemplo ele era cardíaco então eu trago na minha genética eu vou ser cardíaco então isso não dá certo para mim gente o diabo está falando aqui que ele te domina por esse por esse tipo de alienação porque você acredita cem por cento na ancestralidade e o pior né Daniel acredita na ancestralidade na parte negativa entre aspas dessa ancestralidade você não acessa o conhecimento que seus ancestrais deixaram que abriram o caminho para você que abriram já tiraram algumas coisas bem difíceis do caminho para que a gente chegasse até aqui a gente vê muito isso na constelação familiar e ai o que que acontece você olha para o que pesa mas não olha para aquilo que é benéfico isso é ser controlado totalmente totalmente entra na questão né Débora nós estamos falando da alienação ou seja a gente tem tanta coisa bela dos nossos ancestrais inclusive não é por acaso que muitas culturas religiões principalmente orientais fazem ou seja uma grande homenagem aos seus ancestrais em vários sentidos mas porque sabem que deles vem conhecimento vem oportunidades então existe uma gratidão pela ancestralidade é todo um trabalho bonito que é feito mas nós principalmente ocidentais pegamos o que que pegou na ancestral eu vou pegando aquilo que né ah olha morreu de câncer morreu de curvação eu não posso também eu tenho provavelmente tenho as mesmas né situações aqui então tem que evitar genéticas e no final a gente vive o que mas pra que isso? pra buscar o medo então é o diabo mais uma vez se aproveitando de uma coisa que é um livro lindo mas a gente pega a parte feia pra colocar medo medo pra imputar medo dentro de nós e mais uma vez medo é controle uma vez que estamos com medo estamos sendo controlados pelo diabo e pra gente clarear mais um pouquinho ó a pergunta pra ele foi quais os hábitos mais comuns pelas quais vossa majestade controla a mente das pessoas os mais úteis para mim respondeu o diabo são o medo a superstição a avareza a ganância a luxúria a vingança a raiva a vaidade e a preguiça então por meio desses eu consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade mas obtenho melhores resultados em uma mente ainda jovem antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas portas eu as utilizo através do hábito para manter essas portas abertas para sempre e aí quais portas estão abertas vão parar para pensar muita coisa muita coisa para falar muita coisa para refletir não sei como é que está nosso tempo mas eventualmente a gente pode até levar dá para a gente terminar nesse assunto porque tem outras coisas para o nosso próximo encontro porque assim tem muita coisa interessante aí para a gente comentar muita profundidade porque é isso a manipulação ela vem em vários aspectos diferentes você deu a lista que você deu e são aspectos que estão muito no nosso dia a dia então a gente acaba entrando nele sem perceber e se a gente não para para prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor a gente cai na armadilha mesmo cai na armadilha e a gente se pega então de novo ajudando o diabo a nos manipular e a nos controlar bom então vocês já sabem que a gente vai falar desses aspectos no próximo encontro e aí fiquem pensando qual porta eu deixo aberto para acontecer essa manipulação repetindo medo superstição avareza ganância luxúria vingança raiva vaidade preguiça o que que me pega qual que é o meu ponto fraco e a gente vai falar um pouquinho para trabalhar disso tá bom Daniel gratidão por esse encontro primeiro encontro deste livro do napoleão rio mais esperto que o diabo e a gente volta a falar um pouquinho e aprofundar porque ele é fininho mas tem tanto conteúdo tem tanta coisa boa e a gente vai falar um pouquinho as saídas de tudo isso como é que a gente sai depois bastante interessante então a gente espera todos vocês aí no nosso próximo encontro um forte abraço muita luz a todos vocês compartilhem esse vídeo compartilhem essas informações elas são muito profundas um abraço e gratidão e gratidão